É o pão bem, ele é desligado Que foda Muito brilho E olha quem tá aí Vale eles colocaram o menino no trailer dele? Meu Deus, que porra Ai, meu ouvido Meu Deus, o que que é isso? Meu Deus do céu Até que o seu peito seja desligado Minha vingança vai te perseguir Daora o vídeo dele Daora Em japonês Mil vezes melhor, né, mano? Não tem nem comparação, não tem É, a dublagem é muito mais foda Tá muito daora o vídeo dele É, a dublagem é muito mais foda 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 Daora? Não, o japonês é muito melhor Não, mas essa flautinha alta doeu um pouco o meu ouvido É que meu ouvido é meio ruim mesmo Mas, a dublagem é muito mais foda do meu ouvido Obrigado.